Opa, querida, quase que eu caio Eu quase caio Que porra de barulho é esse, gente? E aí, queridas e queridas, eu sou a Moacir Estalvatore E no vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês uma historinha um pouco engraçada Da minha trajetória até ter esse iPhone 4S Verdadeiro, gente! Sim, eu já tive um iPhone paraguai Um não, tive dois E eu vou estar contando essa trajetória pra vocês Essa historinha bem engraçada que vocês vão se divertir Estava eu lá em 2012, tinha meus 13 anos E o assunto da época era o iPhone 4S Sim, gente, todo mundo queria ter um iPhone 4S E quem tinha ostentava horrores tirando foto no espelho Então eu falei, também quero, né? Quero ter um iPhone 4S também Só que o que aconteceu? Eu só ficava imaginando aquele iPhone 4S Eu ficava vendo os vídeos na internet E a minha mãe falava assim Pode parar, viu? Eu não tenho dois mil reais pra gastar com o celular, não E eu ficava tipo, mãe, eu só tô pensando Eu só tô, assim, vendo, sabe? Ela, não, eu não tenho dinheiro pra gastar com o celular, não, viu? Então eu fiquei muito triste Eu fiquei, gente, queria tanto ter um iPhone 4S Todo mundo agora tá comprando e tal Só que eu não tinha dinheiro na época, eu não trabalhava Então o que aconteceu? Fui o trouxa aqui pesquisar na internet Réplica de iPhone 4S no Mercado Livre Réplica de iPhone 4S no YouTube Eu achei, gente, um iPhone pra mim Ai, meu Deus, eu preciso ter Mãe, por favor, compra pra mim, compra pra mim Aí minha mãe falou Ah, tá quanto esse celular? Eu falei Ah, tá 250 E ela disse Ah, tá bom, vou comprar Ela comprou pra mim, gente E quando o meu celular chegou Eu fiquei tipo Meu Deus do céu O iPhone chegou Eu preciso pegar esse celular Eu preciso ver como ele é Que não sei o quê É, e na hora, tipo assim Na hora que eu liguei ele Ele tava com um pouco de bateria Eu falei Preciso tirar foto Preciso tirar foto pra postar no Facebook Gente, agora tem um iPhone 4S Então eu corri pro espelho Fui lá tentar tirar uma foto Gente, eu não conseguia me enxergar Na câmera Tipo, eu não conseguia me ver Porque a câmera era tão embaçada Vocês não tem noção A câmera era muito embaçada Toda avermelhada, sabe Um lixo Falei, não Beleza Né Não dá Também é uma réplica, né Não vamos querer Distrair tudo que tinha no iPhone 4S Também pra essa réplica, né Não, beleza Eu vou baixar o Facebook e tal Né, alguns aplicativos Gente, eu não conseguia baixar nada Porque o celular não tinha Google Play Não tinha nada Porque ele era Java Imagina, gente O celular Java Em 2012 Falei, não Beleza Vou tentar entrar no Facebook Pelo Safari, né Pela internet Pela internet mesmo Gente Aquele celular não Não entrava no Facebook Não entrava no Twitter E não reproduzia vídeo do YouTube, gente Me respeita, gente Vê se eu aguentei ficar muito tempo Com aquele celular Claro que não Eu lembro que eu deixei ele guardado Tipo, eu usava mais pra escutar música Pra despertar Que pelo menos ele era alto Que uma coisa que o celular Paraguai É bem alto, entendeu Então ele era ótimo pra escutar música Só que também a bateria dele Não segurava merda nenhuma Tinha que ficar carregando Umas cinco vezes por dia Não, beleza Depois desse celular Eu comprei um Galaxy Pocket Com certeza Dessa vez o original Né E da Samsung Gente, eu adorava aquele celular Foi meu primeiro celular Com Android bom Sabe mesmo Então eu amei aquele celular E no dia que esse celular Galaxy Pocket fez um ano Eu fui assaltado Então eu fiquei sem celular Eu fiquei meio na bad Tipo, gente Estou sem celular Estou sem WhatsApp Estou sem redes sociais E agora? Eu decidi que queria o iPhone 5C 5C Ia falar 5C Quase que eu erro Eu queria o iPhone 5C Gente, eu queria o azul Eu tava apaixonada Eu falei Mãe, eu quero A mãe falou Não tem dinheiro, gato Eu também não trabalhava Não tem dinheiro E agora? Fui eu pesquisar réplica No YouTube E eu achei uma réplica com Android Então eu fiquei apaixonada Eu fiquei Meu, esse tem Google Play, cara Que da hora, mano Eu preciso Convenci minha mãe Se o celular era 450 reais Eu comprei Esse celular demorou umas duas semanas pra chegar Foi mais demoradinho Outro chegou mais rápido E daí eu fiquei muito ansioso Muito ansioso Porque pra mim Esse iPhone ia dar certo Esse daí ia dar certo Porque esse daí tinha Android Então quando ele chegou A primeira coisa que eu me decepcionei Foi Ele não segurava carga nenhuma Tinha que ficar muito no carregador Gente, muito Muito Vocês não tem noção Não, mas que quando você compra o celular Não tem que deixar 12 horas carregando Que não sei o que Não, não tem essa Entendeu? Eu até mandei um e-mail Pra pessoa que me vendeu Da loja E tal A pessoa falou Não que você tem que carregar No computador Que quando você carregar Com USB Ele vai segurar mais carga Gente Não se acha Me respeita, gente Claro que não deu certo Não, beleza Daí Eu fui fazer o que? Fui ver a câmera Gente A câmera traseira dele Era boa Só que a frontal Era muito ruim Era muito ruim Entendeu? E tal Beleza Eu fui tentar baixar as coisas no Google Play Porra, tem Android nesse, né? Vamos lá Baixar as coisas Gente Os aplicativos do Google Quer dizer Do Android mesmo Não funcionavam direito nele Porque o sistema dele Era uma réplica do iOS 7 Ele não atualizava Android Ele não atualizava nada Era uma merda Travava toda hora Entendeu? Eu cheguei a afundar botão Sem querer Não tinha conserto Até aqui Eu fui tirar uma foto assim Mais alto com umas amigas minhas Eu derrubei o celular no chão Rachou a tela inteirinha, gente Rachou a tela E aí Como que eu Vou lá na assistência técnica Da época Querer Trocar a tela De um celular paraguai Não tinha, gente Tava perdido Funcionava o touch ainda dele Mas é Não tinha como trocar a tela E eu falei Que porra que eu vou fazer com esse celular, gente? Que porra que eu vou fazer com esse celular? É Pra não dizer que ele não tem nenhuma utilidade É interessante Quando você vai sair pra alguns rolês De alguns lugares Que você diz Perigosos Você leva ele E caso um ladrão Venha te assaltar Você pega no bolso Que tá a réplica E você dá a réplica Pra pessoa Entendeu? É interessante ter um celular paraguai Por isso Porque você pode levar pra um rolê E caso você esteja sendo assaltado Você dá a réplica E fica com o seu celular Guardadinho Segura no seu bolso Entendeu? Esse vídeo foi mais um aviso Pra vocês que querem comprar Réplica de iPhone Ou de qualquer outro celular Gente Não caiam nessa furada Que vocês só vão tomar no cu de vocês Entendeu? Não caiam nessa furada Tá? Eu passei por isso duas vezes E as duas vezes Ó Me fodi Tá? Então Se você quer um celular Bom Não gasta nessas merdas Nesses lixos Tá bom? É mais barato Mas se você juntar esse dinheiro E esperar um pouquinho Você vai conseguir comprar o celular Mesmo que você quer Tá bom? Gente Eu espero que vocês tenham gostado Da minha trajetória Espero que vocês tenham gostado Dessa historinha Se você for novo Não esqueça de se inscrever no canal Me siga em todas as minhas redes sociais Principalmente agora no Twitter Que eu estou bastante no Twitter Gente, tá? Conversa com todo mundo lá E no Snapchat Deixa o seu like aqui no vídeo Comenta aqui embaixo Se você teve um celular paraguai Qual que foi a sua experiência Pra gente rir junto Tá bom? É isso aí, gente Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijão E até o próximo vídeo Tchau!